Queridos amigos e irmãos, A Palavra de Deus deste domingo, 26º, recorda-nos que nossa relação com o Senhor não é algo estático, congelado, adquirido uma vez por todas. Ninguém pode dizer que possui uma amizade permanente com o Senhor, amizade que é garantida para sempre e não poderia jamais ser perdida. Não, não é assim. Nossa relação com o Senhor é um caminho, caminho dinâmico que vai se configurando na nossa vida, crescendo ou diminuindo, aprofundando-se ou morrendo, conforme nossa atitude em cada fase da nossa existência. O Senhor sempre é fiel, não muda jamais. Quanto a nós, devemos cuidar de ir sempre crescendo, de fé em fé, de esperança em esperança, de amor em amor, na nossa relação com o Senhor. É isto que as leituras deste domingo do profeta Ezequiel e do Evangelho nos sugerem. O profeta Ezequiel, em nome de Deus, previne quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Eis que exemplo trágico. O amigo de Deus que morre para a vida com Deus. E por quê? Porque se descuidou e foi matando a relação com o Senhor, a ponto de matar Deus no seu coração e morrer para a relação com Deus. Ninguém pode dizer, já fiz tanto, já dei tanto ao Senhor, já renunciei tanto, agora basta, o estacionar. Isso seria regredir, definhar no caminho do Senhor, morrer para a vida com Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Escutemos. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Eis a bondade do Senhor que não nos prende no passado pecaminoso. Senhor da vida, teu amor nos faz recomeçar sempre. Não há desculpas para não mudarmos de vida, para não recomeçarmos, para não deixarmos nosso atoleiro de pecado, de vício, de preguiça espiritual. O Senhor nos espera sempre hoje, no aqui e no agora. Ainda que não muitas vezes não acreditemos mais em nós mesmos, Ele continua crendo em nós. Ele nos dá sempre a chance de experimentar o seu perdão e a sua misericórdia. O que o Senhor falou pela boca de Ezequiel, Jesus confirma na parábola do Evangelho deste domingo. Quem são os dois filhos? O primeiro, que não queria obedecer ao Pai, mas depois se arrependeu, são os pecadores que arrependidos e humilhados de coração acolheram Jesus e o reino que Ele veio anunciar. O segundo filho, que prometeu fazer a vontade do Pai e depois fez como bem quis e entendeu, são aqueles escribas e fariseus justos aos seus próprios olhos, caprichosos e autossuficientes que terminaram perdendo o reino de Deus por recusarem acolher Jesus e a sua palavra. Eis o que estamos sendo diante de Deus. Estamos sendo generosos para com Ele, temos acolhido Sua vontade na nossa vida, temos sido atentos aos Seus apelos, deveríamos sempre progredir no caminho do Senhor. Progredimos quando O amamos, quando fazemos Sua vontade, quando a Ele nos dedicamos. Progredimos quando crescemos na virtude, progredimos quando somos fiéis aos nossos compromissos para com Ele. Mas, entre nós, há aqueles que esmorecem, que esfriam e se afastam. Aqueles que pensam que podem ser cristãos numa atitude de comodismo burguês. O que fazer para não parar? O que fazer para crescer no caminho do Senhor? São Paulo nos indica um caminho de grande beleza, simplicidade e eficácia, um caminho indispensável a todos nós. Quereis crescer na estrada de Deus? Quereis experimentar Seu amor? Quereis viver na verdade? Então, diz São Paulo, tende em voz o mesmo sentimento de Cristo e Jesus. Que conselho! Contemplar Jesus, aprender dele, do seu coração, seus sentimentos de total amor e total doação em relação ao Pai e a nós. Aprender sua doçura, sua humildade, sua obediência radical ao Pai. Ele, existindo na condição divina, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, fazendo-se obediente até a morte e a morte de cruz. Temos o hábito de pensar em Jesus, de contemplar essa sua atitude? Olhemos a cruz, aprendamos a lição do Senhor. Cristo nunca se buscou a si próprio, mas esvaziou-se totalmente, desejando somente a vontade do Pai. Por isso, foi livre, por isso, foi o mais perfeito e aquele que deu a maior manifestação de amor ao Pai, pois o Pai, por causa disso, o exaltou, o glorificou e o encheu de vida plena. O apóstolo Paulo nos convida a contemplar Jesus, escutar Jesus, para adquirir os sentimentos de Jesus e assim viver a vida de Jesus. Viver assim é ser amigo de Deus, é viver de verdade e tornar-se sinal de vida divina para os outros. Isso, os cristãos deveriam ser. Isso, a igreja deve ser. Pensem no quadro encantador que São Paulo traça. Se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivem em harmonia procurando a unidade, nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade e cada um não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Eis o que é ter os sentimentos do Cristo, eis o que é viver para Deus, eis o que é ser, já agora testemunha daquela verdadeira vida que o Senhor nos dará por toda a eternidade. Cresçamos neste caminho, progridamos nesta vida para vivermos de verdade. Como pede a oração deste domingo, ó Deus, terramai em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. O Senhor, quantas vezes digo e não faço, dai-me o teu espírito para queimar as minhas resistências. Ajuda-me a ver-me com os teus olhos e nos outros descobrirei somente irmãos amados e perdoados como eu. Dai-me desejar e querer somente aquilo que tu aceitas e que mais gostas. Fazes que tua vontade seja a minha e a minha vontade seja sempre a tua e concorde com ela perfeitamente. Meus irmãos, procuremos fazer a nossa parte em uma ação caritativa lá na nossa comunidade, no bairro, na nossa cidade, um serviço particular a ser feito nesta semana. Não temos a tendência muitas vezes a deixar que as equipes especializadas façam tudo enquanto nós ficamos apenas no papo. Passamos pois das palavras para a prática. Mostremos que queremos uma mudança de vida. Aquele que tantas vezes é o nosso não que se transforme em um sim generoso ao amor do Pai. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.